Boa noite, tamo mais um videocast aqui diretamente do canal do YouTube da CB Box, falando de boxe diretamente do Campeonato Brasileiro que tá rolando aqui em Foz do Iguaçu, hoje foram dias de semifinais, vamos ter as grandes finais logo mais aí, tá, o bicho tá pegando aqui, hoje vamos falar, pô, com quem coordena de tudo, com quem, né, administra toda essa, né, porque pra ser árbitro é isso, é administrar uma situação no ringue, né, porque rolam muitas situações, tô aqui falando hoje com papo de arbitragem, Michele e Genival, cara, muito legal falar, porque a gente já se conhece há um tempo, desde que a gente tá frequentando os Campeonatos Brasileiros, Genival eu conheço um pouquinho antes, e o trabalho da arbitragem é fundamental, né, mano. É verdade. Vamos começar pelas meninas, essa semana tá rolando, é, workshop, falando de boxe feminino, hoje rolou uma palestra, um encontro com as meninas treinadoras, que é um projeto aí que vem cabeçado pela Suelen e pela Paula, né, de trazer mais meninas pro esporte, e a semana toda falando disso, que a gente precisa mesmo, vamos começar com a menina também, né, Michele. Ah, boa noite, obrigada, né. Que, pô, a árbitra das melhores que a gente tem no país, a melhor que tem no país. Obrigada, obrigada. A melhor que tem no país, e acabou de receber um prêmio, né, a segunda estrela, um prêmio, uma gradação, como é que fala? Sim, é uma espécie de gradação, né, boa noite a todos, primeiramente, obrigado a bolacha, né, meu grande amigo. É, é uma espécie de gradação, como se fosse uma gradação, né, na AIBA, é, o máximo são três estrelas, né, e semana passada eu fui nomeada pela AIBA, é, árbitra duas estrelas, né, two star, né. Você é maravilhoso, você tá na árbitra desde quando, Michele? Faz dez anos, eu fiz o curso em 2012, pela CB Box, em 2013 eu fiz a prova da AIBA e passei, e sou internacional desde 2012, uma estrela. Aí, semana passada, eu me tornei árbitra duas estrelas. Meu Deus, maravilhoso, várias competências internacionais, você tá lá, né, você? Graças a Deus. Você, desde quando, eu tô participando dos campeonatos brasileiros, é, do circuito CB Box desde 2017, 2017 já tava lá. Sim, já tava, tô na confederação desde 2012. Maravilhoso, e você trabalha só com arbitragem, não, né, Michele? Trabalho, atualmente, só com boxe, né, eu dou aula de boxe numa academia lá em Floripa, em duas academias, dou aula particular também, né, faço educação física, tenho um projeto social pras crianças do meu bairro, né, de crianças de 10 a 18 anos, mas trabalho especificamente só com boxe. Nossa, maravilhoso, né? Sim. É pra, isso é pra todo mundo entender, que a arbitragem também é um trabalho de militância, igual nós treinadores e atletas, viu? Porque a maioria que tá aqui é fazendo isso por amor, porque todos não vivem exclusivamente da arbitragem, né? Sim, sim. Todos têm os seus trabalhos paralelos, isso é por gostar mesmo, por estar envolvido, que tem que gostar, né? Sim, por amor, né? Porque, meu, ser juiz e ser árbitro é o trânsito mais difícil pra qualquer esporte. Sim, sim, sim. Qualquer esporte. Não tem como. Qualquer resultado que talvez, sei lá, a pessoa ache que não foi e vai falar. Qualquer coisa que não aconteceu durante o maroto. A culpa do árbitro. A culpa da arbitragem é sempre a culpa da arbitragem, porque a gente tem que pôr a culpa. Em alguém, né? É só botar nós. Isso não pode ser nosso, né? Nunca. Sim. Mas é maravilhoso. Eu tava falando pra... A gente tava batendo esse papo ontem aqui, trocando uma ideia, e eu tava falando disso e eu vou repetir isso, porque de você eu tenho isso... Eu estudo bastante a arbitragem, assim, no ponto de analisar a luta, falei sobre isso, porque o atleta luta para a arbitragem. Isso é... São eles que pontuam, é pra eles que a gente luta e você... E arbitragem tem... Aqui rola muitas pessoas que estão começando a... Não iniciando, mas que já estão começando a trabalhar no cenário do boxe nacional, da arbitragem, como também tem atletas que chegam novos também, porque isso precisa ser sempre movimentado. E você é muito experiente e você no centro do ringue conduzindo a luta ali, meu, não dá nem pra te ver, mas você é sempre... Obrigado. Deixa as lutas fluir, deixa o combate rolar da melhor maneira, quase uma nuvem, né, quase discreta em cima... Quase discreta não, totalmente discreta em cima do ringue. Isso é muito tempo de trabalho e muito estudo, porque a arbitragem também é... Sim, a gente estuda sempre, sim. A gente... A IVA lá muda bastante o regulamento, então a gente tem que estar sempre se atualizando, né. Sim. Eu iniciei no boxe como atleta, né, eu comecei fazendo boxe, me apaixonei, conheci através do meu marido, a arte, né, o nosso nobre arte, e a partir daí eu me interessei mais pela modalidade, né, comecei sem pretensão, aí eu lutei e me tornei árbitro, foi uma coisa muito rápida, eu fiz acho que um ano, um ano e meio, mais ou menos, dois anos de competição, e em seguida me tornei árbitro. Maravilhoso, e tá aí até hoje, é o melhor do país, e se Deus quiser, é o melhor do mundo, o que é pra isso que a gente trabalha, pra ser sempre melhor pra gente, né. É. Às vezes as pessoas confundem, mas a gente, eu mesmo trabalho pra ser melhor pra mim. Exato, não ser melhor que os outros, né, mas ser melhor que a gente possa ser, né. A gente fala, meu, como é gostoso você, por mérito mesmo, chegar nos melhores lugares. Vou aproveitar, puxar esse bonde pro Genival também, que Genival também é árbitro das antigas, me passa o microfone pra ele ali, que a gente já volta, a gente vai brincando assim, ó, trocando esse bate-papo aqui, pra incluir todo mundo. Genival. É, árbitro das antigas, Genival já arbitrou luta a minha também, né, Genival já arbitrou luta a minha, Genival já conheço há muito tempo. Genival, você tá há quanto tempo na arbitragem? Boa noite, boa noite a todos, né, obrigado pelo convite. Estou na arbitragem desde 2005. Fiz meu primeiro curso em 2005, né, e estou até hoje trabalhando. Trabalhando na CB Box desde que ano, Genival? Na CB Box eu entrei em 2015. 2015? Isso, 2015. Fiz um curso lá em São Paulo, né, aí passei no curso e gabaritei a prova, como a gente dizia, né. É mesmo, meu irmão, você é bem, senhor. Não tem questões na época, acertei as 100 questões. Olha só, é bom, né. E aí o diretor de arbitragem falou assim, não, eu tenho que levar pro campeonato. Aí eu falei, quando começa? Quando é? Ele me levou pro primeiro campeonato em Camboriú e aqui estou até hoje, graças a Deus. O primeiro campeonato em Camboriú foi o Sudeste de 2016? Não, foi o Campeonato Brasileiro mesmo. Eu tive, o primeiro campeonato que eu tive participando enquanto treinador foi no Sul-Sudeste, que foi em Balneário Camboriú. Maravilhoso o campeonato também. Foi bem legal, né. Não, como esses modos, mas um campeonato bem grande, assim, eu falei, meu Deus, bem legal, porque a gente estava hospedado num lugar bacana, as dutas eram num lugar bacana também, foi bem legal. O lugar é lindo, né, Balneário Camboriú é lindo. Porém, eu fui pro campeonato, mas não trabalhei como árbitro. Ah, no primeiro campeonato que você veio, não trabalhei como árbitro. Não, eu fiquei ajudando o Rocha e fazia as escalas pra me entender como funcionava, né, e fiquei chamando o pessoal, recruta, serviço, assim, estagiário. Estagiário. É, pra mim foi novidade. Pra mim foi excelente, foi ótimo. Estagiário é aquele cara que bate lata, mas aprende muito, né. Isso. Então, hoje eu consigo ajudar nas escalas, eu faço tudo porque eu aprendi com o Rocha lá no primeiro campeonato que eu fui. Aí teve umas duas, outras extras. Aí você falou, não, você vai subir. Eu falei, então tá bom. Aí eu subi, mas... Foi aí, né, fazendo lembra. Pra me sentir também como é que é. Muito bom. Então, foi uma sensação única. Agradeço a oportunidade na época e estamos aqui. É gostoso, né, Diego, fazer a biblioteca. Eu, no ginásio, onde eu trabalho, eu boto os meus alunos primeiro, todos os que vão ficar no maior, pra fazer curso, até pra me ajudar quando eu faço evento, tudo, e pra entender um pouco da importância de lutar com a regra debaixo do braço, que eu acho que é um jeito mais fácil de ganhar uma luta, né. Às vezes, porque boxe é um esporte de contato, é um esporte de contato, mas não necessariamente eu tenho que ficar só, né. Tenho que jogar com as cegas, porque existem várias cegas. Às vezes, distâncias favorecem o olhar do juiz, né. A gente tava... A gente tá sempre nos bastidores aqui, trocando ideia, né. A gente também falou disso. Como influencia a luta no olhar do juiz, na visão do juiz. Porque fica ali, são cinco que estão ali debaixo, né, e um que tá aqui conduzindo, né. Sim. E é bom a gente explicar sempre, porque a gente fala de boxe aqui, no canal do YouTube da CB Boxe, que tem, né, rapaziada que tá aqui trabalhando, os treinadores, todo mundo que se dedica, mas também tem pessoas que não conhecem o esporte, né. Então, é por isso que eu gosto sempre de falar, a gente trabalha com isso. Quem pontua, quem marca, não é o árbitro central, né. São juízes que ficam... Cinco juízes voltam do ringue. Isso é importante falar de novo, porque a gente trabalha mostrando aqui pra quem também não conhece boxe. E que os golpes corretos na área é permitida, né. Então, o critério de assertividade dos resultados acaba sempre sendo, né, sempre sendo, na maioria, 100%, porque tem cinco pessoas, número ímpar, né, onde um dá um, outro dá outro, mas a maioria com o mesmo olhar, são ângulos diferentes e conseguem ver, né. Tem um lance bem legal de uma luta que você arbitrou lá na... Lá em São Paulo, no campeonato, que eu falei pra você já e foi fonte de estudo pra mim, de entender um pouco a arbitragem, que foi uma luta que foi o seu marido contra um atleta de São José. Não é isso? O aluno dela, o aluno do Mar... Oi? Ai, desculpa. Ai, desculpa, desculpa. Seu marido foi atleta também, né. Passa o microfone pra ela, deixa eu já... Já dei essa gafa e já vou corrigir agora. Ai, imagina. Seu marido foi atleta também? Foi, foi. Foi do Clube Atlético de Campinas? Lá de Campinas, Clube Atlético. Ah, que legal, o mesmo lugar da onde... Flávia, Figueiredo... Exatamente, o mesmo lugar da Flávia, Figueiredo. Ai, que maneiro. Ele treinava com Caetano. E o atleta, esse atleta que você tá falando, é o Gisiel. Esse atleta é o Gisiel. É, o Gisiel Rosa. Cabeça aqui, a cabeça às vezes dá uns noza. E foi contra... Foi nessa luta que eu vi esse vídeo com... Contra o cabelo. Contra o cabelo, que é onde você vê o quanto a arbitragem é papo de excelência, né? É papo de excelência, porque nesse vídeo aparece esse exato momento do golpe, da queda, da contagem, do olho do olho, do atleta levantar e chegar à noite, você pedir um passo à frente, parar a luta. Cara, é de maluco mesmo. Por que você anda no momento da luta, né? Tá o bicho pegando aqui, às vezes você até fala, ah, meu, por que parou nessa luta? Mas você olhando depois no vídeo, você fala, cara, o cara é bravo mesmo, né? Temos que preservar sempre a integridade física do atleta, né? É isso. O árbitro é pra isso, né? Exatamente. Preservar a integridade física do atleta, o árbitro que conduz a luta. Você tem que estar ligado. Porque, se não me engano, nessa ocasião, o atleta São José dos Campos estava ganhando a luta. Então, na trocação, ele tomou uma mão, caiu, né? E aí eu comecei a contagem, ele estava no chão, ele levantou, fui contando, ele foi pro córner. E nessa situação, eu pedi contrai até o outro, pedi pra ele chamar duas vezes. Bem, ele não veio, ele não veio olhando nos olhos dele e encerrei a luta. É. Aí ele ficou, depois ele falou, não, eu não estava. Não, eu não estava, pô, no vídeo. Você vê que ele não estava ali nunca, né? Não estava bem. Não, você tem que ter o feeling também, é muito rápido pra tomar decisões. Tem que ser bem rápido e experto. Legal. Michelle, e pra você, a gente vai ficar nesse de passar o microfone aqui. Michelle, e pra você, como eu estava te falando, o que você é dessas mesmo que está sempre ali me mandando super bem, assim, que quase nem a gente vê no ringue, assim. Pra você, qual que é a parte mais difícil, assim, e quais tipos de lutas são as mais difíceis de conduzir, né? Ou não tem isso, ou seja, com toda essa experiência, né? Uma árbitra renomada aí, duas estrelas aiba, buscando a fé aí, trabalhando. O trabalho de estar representando o Brasil nas Olimpíadas também com a arbitragem. Que isso, a gente, pra treinador, atleta, acho o ápice, né? Sim, pra nós também, né? Mas é o ápice pra todo esporte, né? É o ápice pra todo esporte. Tanto pro atleta quanto pra gente, né? Então, existem lutas fáceis, né? Que é uma luta muito técnica, que você não precisa falar muito, né? Aparecer muito, né? E as lutas mais difíceis, que são aquelas lutas pautosas. Briga, né? Onde não rola golpe, isso, onde vira uma bagunça, né? Então, essa é a luta mais difícil pro árbitro, né? A luta fácil é aquela luta que você não precisa nem dar. Você dá boxe, stop e deu. Não precisa de muito comando. Essa fase do cadete, as lutas são mais difíceis sempre, né? São, são. Porque eles são atletas novos, por mais que existem atletas experientes, eles são jovens, né? Num campeonato desse, às vezes, tocou o gongo, às vezes, tudo que você falou vira guerra, né? Sim, e a gente precisa priorizar mais a saúde deles, né? Que são crianças, então... Pra mim, um campeonato mais tenso mesmo é o cadete. Verdade. Sim. E, de novo, eu vou falando e voltando nesse papo, porque eu tô falando que eu estudo arbitragem, né? A contagem é protetora. A contagem é pra proteger a integridade física do atleta. Ainda mais um cadete. Sim. Tomou um golpe, às vezes, você fala, pô, mas o golpe nem pegou tanto, mas não precisa derrubar, né? O golpe pegou a cabeça, foi muito pra trás, já é. Crianças, né? Já é, já se abre uma contagem que é justamente... É, a contagem... Eu vi lutas aqui, aonde o atleta tomou contagem, mesmo assim, não é um round, a contagem é protetora, a contagem não tira, ponto, né? As pessoas confundem, às vezes, com boxe profissional, aqui no boxe profissional, isso, né? É diferente. A contagem não deduz, ponto, né? Isso. No nosso boxe, não. Inclusive, a gente tem contagem protetora pra golpe regular, que não contabiliza pra quantidade de cadeiros pra acabar o combate. Sim. Por exemplo, um golpe na nuca, vai ter uma contagem por esse golpe, só que essa contagem, ela não vai contabilizar. É pra proteger, pra recuperar, né? Hoje aconteceu também com a luta, foi onde eu tava. Aconteceu hoje, né? Bahia e Paraná. Bahia e Paraná. Bahia e Paraná. O Bahia acertou a nuca, e o Paraná ficou tonto, entrei com a contagem pra proteger o Paraná, e sinalizei pro Bahia que não pode golpe na nuca. Então, essa contagem, ela não contabiliza para o encerramento da luta, no caso de três contagens. Pô, e aí eu vou aproveitar e aumentar, no enfante, tudo que já falei, eu já vou perguntar. E aí, essa contagem, ela protege tudo, mas a Elbre se tira um ponto? É obrigatório tirar um ponto? Ou se você vê que não foi intencional, às vezes, uma mão que... Isso depende do olhar, da visão. O que pede tirar o ponto é seu. Você pode tirar ou não. Porque foi um golpe sem intenção. Ele golpeou, mas não teve intenção de lesionar o outro. Então, o golpe pegou na nuca, na hora que pegou a cabeça, alguma coisa assim, e ele ficou, o Paraná ficou tonto, atordoado. Entra com a contagem, faz a contagem, depois sinaliza pro azul, que foi, golpe na nuca, não pode. A mesa automaticamente cancela aquela contagem. Ela não entra como o KD. Isso é importante, né? Por isso que é importante a gente saber de tudo, né? Depois a gente vem lutar, a gente sabe de tudo. Uma vez eu tive uma discussão bem com o atleta, eu falei, pô, ele tava lutando, ele tava se sentindo incomodado, não lembro o que que era. E ele ficou lutando incomodado, ele corria, eu não entendi o que ele tava falando, tava incomodando. E lá na academia, eu já falei 300 vezes, meu, né? Tipo, aconteceu alguma coisa, tá incomodado, sei lá, entrou alguma coisa no olho, tudo ajoelho no ringue, pô. O juiz vai abrir contagem, né? Bota o joelho lá, não vai tirar ponto, não vai dar nada. E quando ele vier, você explica pra ele, meu capacete, sei lá, entrou alguma coisa no meu olho, sabe? Porque ele não tira ponto, né? É uma... Ah, vou aproveitar e já vou... Já vou estudar um pouquinho, né? É o procedimento correto de se tomar, né? Talvez ficar parando, por exemplo, tá numa luta, o bicho tá pegando tudo, tá... E aí eu tô correndo, sei lá, já saiu daquele ataque ali, todo virado, bagunçado, tá no meio da minha testa, a arbitragem não viu, ainda não reparou no capacete, eu ajoelhar, eu ajoelhar pra dizer que tá alguma coisa incomodando. É um procedimento que vale ou não? Pode levantar o braço. Ah, é bom saber, né? Não é regra. É uma exceção. Sim. E a arbitragem vai entender, vai falar, vou mandar pro corner dele, e vai pedir pra arrumar. E vai lá arrumar. Porque acontece, às vezes, umas coisas assim, comigo já aconteceu, não tô lembrado qual é o que aconteceu, por isso que eu lembrei desse papo. Por isso, de novo, que é sempre bom demais falar com a arbitragem, porque a gente tem que lutar, com as regras de baixo do braço, faz diferença. Regularmente, sempre regularmente. Hoje, tiveram lutas aqui, ó, que fez totalmente a diferença. Você tá entendendo que você jogar numa distância, aqui no centro do ringue dominando, jogando numa distância boa, onde favoreça a visão de todos, né? Sendo contundente, todos, do que ficar só brigando, só correndo. Hoje tiveram lutas aqui, ponto pra cá e tira a ponta ali. Hoje, semifinal vai afunilando, o bicho vai pegando. Sim. E nas finais, todo mundo quer ser campeão. É isso. Aí o bicho pega mais ainda. É isso. Aproveita aí, já fica a dica aí, se inscreve no canal pra você que não tá inscrito ainda no canal da CB Box, ativa o sininho, lá vai receber as notificações. O campeonato, as finais, o Campeonato Brasileiro em Foz do Baçu começa amanhã, a partir das 14 horas, por este YouTube mesmo da Confederação. finais fantástica. Aí a gente fala, quando a gente fala de Campeonato Brasileiro de Boxe Olímpico aqui, o cadete juvenil é fortíssimo, porque essa nova geração que tá vindo aí pra representar o nosso país nas Olimpíadas. Tivemos grandes resultados com os juvenis que fizeram base, recebemos bastante medalha, a maioria tá aqui, logo mais tem um mundial aí. A maioria também, tem alguns aí que se destacaram que também tão viajando, então aqui tá a nata. Tá a nata, né? Tá a nata. Tá a nata do boxe. É sempre uma pressãozinha ou não, Michelle? Você? Tipo assim, de conduzir a melhor maneira, de fazer o certo, você ainda se fala, ah, eu acho que, não, precisa... Não, não diria pressão, né? Eu diria mais uma cobrança pessoal. Sim, sim, sim. A gente é um esporte de contato que pode acontecer a qualquer momento, numa queda ou algo mais sério relacionado à saúde. É mais relacionado a isso que eu me cobro mais, né? Mas, assim, intenção de trabalho, não mais. No começo, bastante. Hoje, não mais. Cara, que maneiro. Eu tenho um esporte muito bacana, né? A CB Box é fantástica, sempre me deu muita liberdade, né? Pra eu trabalhar. Carta branca, sabe? Me ensinou muito, também aprendi muito aqui com o pessoal, né? Eu acho que... Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Então, sim, meu agradecimento especial pra CB Box aí, que... sempre me apoiou, né? E me deu todas as oportunidades que eu devo tudo graças à CB Box, né? Maravilhoso. A gente tem um diretor de arbitragem aqui da CB Box, que é o maior o ex-presidente da CB Box, que é um cara bem... Ele tem... Ele é o que lá fora? Ele é diretor de arbitragem? Sim, ele é avaliador de árbitros dos dias da AIBA. Boa, avaliador... O Centro Mundial da AIBA. A AIBA, pra quem não tá ligado, é o órgão maior que cuidou do boxe olímpico, né? Então, ele é referência mesmo. Eu vejo aqui, acompanho os bastidores, é reunião todo dia com a arbitragem. Sim. Acaba a luta, chega no dia seguinte a reunião, porque a arbitragem, de novo, são todos humanos, né? O humano é... Sim. Nem digo erro, mas é de um... Passou batida ali, né? O momento da luta, a luta... Fala muitas coisas durante três minutos cada round, né? Sim. É, a gente é... Muita informação. Muita informação. Mas ele tá todo dia alinhando, corrigindo, trazendo melhor, né, meu? Sim. O maior é o cara que eu tô sempre batendo papo aqui nos bastidores também, é o cara que tem o maior... Cuidado com esse lance de arbitragem, né? Sim, senhor. Ele ama, isso é verdade, dá pra ver. Ele gosta, ele gosta muito. Que muito. Ensinou muito. Ensinou muito, né? Muito, muito. Eu também aprimorei com... Cheguei na CB Box, aprimorei com o Mauro, né? E você vem com alguns... Alguns vícios, assim, de outra entidade, e ele falou, não, aqui tem que tirar isso. Então, você vai tirando e vai entrando nos moldes e é necessário fazer. É muito maneira essa troca de informação que tem duas gestões, né? A primeira, o Mauro, né, ajeitou, precisar, precisava dele pra organizar. Botar regras, botar ordem e direcionar, trazer esse time, pô, porque hoje você também é formatura de arbitragem, né, Michelle? Então, é botar esse time grande pra fazer e agora, doutor Marcos também, prazer esse brilho pro campeonato. Trabalho continua, é muito perfeito. Cara, é muito legal isso, porque, e todos trabalhando junto na maior harmonia, é uma equipe legal, fechada. Por isso que estão assim. É por isso que hoje vocês olham assim. Estamos indo na competição. Nem tudo é 100% nunca, porque toda a gente é humana, a gente sempre quer mais, tá bom, mas a gente quer mais, quero mais categoria, quero mais, sei o que, mas o, o ambiente, pra quem já vive do boxe há muito tempo, Quantos campeonatos vocês já participaram? Ah, a CB Boxe sempre faz campeonato legal, mas tiveram vários campeonatos que não fica nos pés desses, de organização, de iluminação, de staff, mundial, parece um campeonato mundial. O nível tá internacional. Falando no sol, tá caindo, é bom que eu ouvi vocês. Nível internacional. Quantos campeonatos você já participou de brasileiro, Michel? Todos desde 2012. 12 por ano. As seletivas também, são muitos, muitos, eu tentei calcular o número de lutas, mas já passaram de 4 mil. 4 mil lutas? 1 mil lutas, já passaram. Meu Deus. Já passaram, eu parei de contar em 3.780. Vou tirar uma dúvida também, a cada campeonato, quantas lutas total, mais ou menos, você trabalha, você trabalha? Eu tô falando no contexto geral, hoje tá lá fora, de estar aqui dentro. Depende da quantidade de atletas inscritos, né? 20 lutas por dia, não, 19 lutas por dia, vocês trabalham todas? Não. Ah, é verdade. Tem a neutralidade, tem a neutralidade. Tem o critério, né? Você é de Santa Catarina, se tiver luta de Santa Catarina, você não pode ter na mesa, nem aqui dentro. Nem timekeeper, nem juiz, nem árbitro central. É isso. Não, isso depende, varia bastante. Já cheguei a trabalhar no Ilha Pochar, quando a gente teve aquela competição em 2014, acho que foi, Gênes? Foi 14. Então, lá, eu e o José Mario, a gente tava, nós dois empatados com cento e poucas lutas. naquela competição. Na competição. Naquela competição. Na competição. Na competição. A gente conta as posições todas, a gente trabalhando, atuando, né? Já a gente tava empatado. Tem uma escalação, né? Pra fazer a letragem. Tem, tem. Se vê o mapa da luta do campeonato no dia seguinte, vê os estados, aí se faz a escalação justamente pra não ficar estado trabalhando. Agora é feito pelo sorteio, né? Feito pelo sistema. Antigamente era feito manual, hoje é jogado no sistema, o sistema é randômico, né? Eles sorteiam, a gente não sabe que a gente vai cair, a gente só sabe na hora. Ah, isso é bem legal. Justamente pra manter, pode ser, né? Sim. a neutralidade. A neutralidade. Sim. Caramba, que legal. E você, Genival, quantos campeonatos você tá? Você falou, quantos campeonatos brasileiros você tá? De 2015 pra cá, eu fui em todos também, inclusive as seletivas. Sergipe, Campo Grande, Centro-Oeste, as seletivas quando sozinho, Sergipe, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, eu fui em Sul-Sul-Deste. Caramba, muito legal. São bastante. De 2015 pra cá, todos que tiveram. E qualquer dica que vocês deixam aí pra quem quiser trabalhar, né, na arbitragem, se envolver, porque quem é apaixonado pelo esporte, meu irmão, quer tá envolvido, né? Eu, se eu, sei lá, eu não me vejo fazendo outra coisa, se não tá aqui, ou tá ali fora, ou tá por perto, ou tá, sei lá, arrumando as cadeiras, ou tá, e de qualquer jeito junto, né? Eu não, não se lembra. Sim, sim. Até porque o boxe... Quem gosta de arbitragem, ficar atento nos cursos que saem no seu estado, né? E fazer as inscrições, e ir fazer o curso. Legal. Né? Fazendo o curso, passando nas provas, né? Após a prova prática, é inscrito, e... tendo a nota aqui, que é permitido, de repente, começar a trabalhar com a federação do estado. Começou a trabalhar com a federação do estado, aí uma hora eu começo a ver pra poder estar convocando. Então ele tá fazendo um rodízio, hoje, né? Muito maneiro. E tem bastante árbitros formados no Brasil inteiro. Tem, tem bastante, muito maneiro você, né? E você já, você já faz, você lá no, no seu estado, você já faz, o curso de arbitragem, já capacita novos árbitros e árbitros, né? Aqui no Campeonato Brasileiro Meso, tem quantas formadas por você? Nesse, tem a Camila. Tem a Camila. Mulher também, né? E quantos no total? No meu estado? É. No meu estado tem mais de 20. Nossa, que maneiro. Mais de 20. Atuantes em Campeonatos Brasileiros, temos a Camila, Regina, tem o Jimmy, tem o Juliano, também já formei o Leandro, o Leandro fez curso comigo, que é do Paraná, mas atuava comigo em Santa Catarina também. Exatamente, porque não tinha movimento de boxe no estado, né? Sim, sim, sim. Hoje tem, hoje o Paraná está aí, apresentando muito bem seu estado. E também a Cirlei. Também tem a Aline. Então, tem algumas pessoas que... Vai falando, e se você vai assistir, você vai falar, meu Deus, eu esqueci de alguém. Eu esqueci de fulano, mas já faça esse trabalho lá em Santa Catarina. Isso é importante. Isso é bem importante. Então, vai ficar ligado aí nos seus estados, quando saem os cursos de formação das federações do seu estado aí, procurem fazer, que é o primeiro caminho para estar... Primeiro passo. Para estar trabalhando aqui em um evento como esse também, que é maravilhoso. A arbitragem... É estudar, estudar, não só fazer o curso. Você precisa... Está sempre... O estudo, ele inclui spars, eventos, treinando bastante, estudando muito também, porque oportunidade tem. A CB Box, como eu falei, que é fantástica, sempre abriu as portas para mim, sempre confiou no meu trabalho. Então, desde quando eu estou, já trouxe muita gente para cá. Eu já fiz uns três cursos de arbitragem. Falta mesmo. Eu vou para lá fazendo isso também. Eu faço... E quando eu estou trabalhando no meu espaço, que eu cuido lá na minha região, eu faço muito desse trabalho para mostrar, mas para educar mesmo. Atleta novo. Chega uma criança, às vezes, na minha academia, eu faço entrar no ringue. Como entra, passa a perna, passa o tronco. Aí eu explico, vou falando dos cores. E aí depois, lá na frente, quando eu começo a fazer sparring, eu boto um menino aqui, outro ali, outro ali, para eles darem a impressão deles de quem você acha que você ganhou. Porque eu não falo ainda, dá um 10, 9, né? Você fala, quem ganhou? Para eles entenderem um pouco como funciona quando eles estiverem aqui lutando. Porque, de novo, quem faz a pontuação é quem está aqui. São juízes. Não é uma profissão de maluco, militante, de, né? Porque, pô, seja isso. É cansativo, é desgastante, é. Mas é uma delícia, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu não trocarei isso por nada nesse mundo. Maravilhoso. Quem gosta... Fala aí, Daniel, você estava falando que tem que pôr o microfone. Sempre tem que falar com o microfone aqui que a gente está... Você estava falando quem gosta não... Quem gosta entrou no box ou na arbitragem... Tipo aquele bichinho, né? É, ele picou, você acabou. Você fica ali e não sai mais não. Ah, aquele bichinho, meu. Que papo legal, meu. Que papo legal. Na época, eu fui lutador, né? É verdade, a gente não tinha nem falado disso. Você foi atleta. Eu fui atleta do Padote, Centro Límpico. Não tem como. O cara entrou no box, ele para de ser atleta, ele vai ser alguma outra coisa, porque tem que estar sentindo esse cheiro aqui. Exatamente. Você foi atleta do Padote de que ano aqui? Padote. Eu comecei em 86. Em 1986, eu lutei até 90, 91. Categoria? 71 quilos. Ah, brava para a época. Eu subi para os médios, em 75, e encerrei no 81. Como todo atleta, né? Atleta começa nas categorias de baixo, quando você vai encerrar, caíra, você está quase no super, né? Na época, e o Michel está até hoje no Centro Olímpico. Está até hoje. E é muito bom. Então, sempre quando eu vou no Centro Olímpico, eu vejo com as fotos, recorte de jornal, se tem nada da época que ele lutava, ele guarda com o maior carinho, mostra para o pessoal, é muito bacana. Um grande professor. Esse Brasil é cheio de professores fantásticos. É um professor talentoso. É muito treinador que me dá vida para ver o moleque dele em um evento como esse. É muito treinador que... Cara, é um monte de maluco. Eu acho que o boxe é o esporte mais fantástico do mundo por conta disso. Ele não envolve só aqui, onde a gente está, aqui nesse ringue lindo. Ele envolve vidas, né? Ele envolve afeto mesmo. Ele envolve carinho. O cara, o atleta tem que saber que você é lado a lado com ele para tudo que ele precisar, né? Muito legal. E o árbitro tem que... Ele está sempre imparcial. Neutro. Sempre neutro. Um freezer, né? Stop. Break. Um freezer, né? Vocês dois já experientes, vocês parecem um freezer, né? Vocês são frios, você viu aí. Vocês conduzem, meu. Vocês conduzem isso de maravilha. É o nosso papel. Tem que ser totalmente neutro. Caramba, então já fica a dica aí. Para de xingar, me traz o que isso é. Eu brinco assim, mas é uma brincadeira bem sadia porque eu sonho que o meu esporte seja tão popular, não que ele não seja porque o boxe olímpico brasileiro é o esporte que mais teve resultado nas Olimpíadas. Não vamos esquecer disso. O esporte mais campeão é esse aqui. Obrigado. Graças a Deus. É esse aqui. Que é o qual o trabalho, o qual você trabalhou, né? Sim, sim. É o trabalho que veio lá de trás, né? Começando com o Mauro e o Dr. Marcos dando continuidade e o nosso boxe só tem a crescer. Maravilhoso. Mais demais. Então é isso. Como eles também são desse jeito, apaixonados pelo que fazem, né? Sim, sim. Eu sonho isso. Ele seja tão popular que a gente possa falar de tudo. Eu trocado também, né? Eu trocado também. Espera que a gente vai mandar um salve para todo mundo. A gente já vai mandar um salve para o Goncluir Soispa para a gente mandar esses beijos para o pessoal. porque aqui é muita pessoa trabalhando, né? E só para resumir essa ideia, é isso que eu estava te falando. Eu sonho que o esporte seja tão popular, tão popular, ao ponto de a gente ter vários debates desses de falar de arbitragem, de falar da competição, de falar de uma luta, de falar de um treinador. O futebol tem muito disso, né? Ele tem muito disso. Você vê vários programas esportivos e tem debates, né? O VAR, eu acho que surgiu é mais por conta dos programas esportivos do que, né? Então, o dia que o boxe estiver nesse nível da gente poder ser aberto e falar de tudo, eu vou ser um cara muito feliz porque é sinal que a gente conquistou, né? O nosso espaço. Os fãs, né? Do esporte que não sejam nós, né? Porque nós somos fãs. Sim. Mas a gente precisa trazer esse público aí que nem às vezes está aqui envolvido, mas torce muito, não é? Eu conheço vários malucos que nem treinam, né? Vamos aproveitar e mandar um beijo para todo mundo que está trabalhando aqui. Hoje já foi cobrado antes da gente começar que eu estava vendo o pessoal cobrando. Não vai esquecer de falar de mim, né? Então, vamos lembrar de todo mundo e deixar um beijo porque é muita gente que trabalha aqui, muita gente que apoia. Verdade. Um beijo especial para a CB Box em primeiro lugar. Doutor Carlos, um beijo para você para quem ia mandar. Fechar disso. Um beijo para a minha família que me apoia sempre, meu marido e para a arbitragem, né? Arbitragem. A minha equipe aí que é a minha família do boxe. Ah, e se eu brigar vocês não me ligam com o meu, não me perdoem se qualquer dia... Técnico e atleta também, né? Eu sempre falo isso dos cursos que eu dou e quando a gente conversa sobre boxe que nós somos uma engrenagem, né? E nada funciona, né? Tipo, não vai ter uma luta sem árbitro, não vai ter uma luta sem atleta, não vai ter uma luta sem técnico, não vai ter uma luta assim, a pessoa que carrega o balde, eu faço naquele empurrinho, então nós somos, né? Uma engrenagem. Então, um beijo para o nosso esporte. Sim, um beijo. Um beijo para a arbitragem. E você, Genival, aproveita e deixa esse carinho para todo mundo aí. Então, eu vou dar um abraço a todos, né? A CB Boxe, e o Mauro, o Dr. Marcos, toda a equipe da Confederação Brasileira de Boxe que nos acolheu, né? E nos dá essa oportunidade de estar aqui, né? Que nem eu falo para o pessoal que chegam. Desde o meu primeiro campeonato, eu venho não para ganhar, para ser o melhor, para ganhar troféu, nada disso, eu venho, carimbo, dá meu passaporte para o próximo campeonato. Então, eu dou sempre essa dica para o pessoal que está chegando, gente, venho, quando você estiver na CB Boxe, carimbo, seu passaporte para o próximo campeonato, porque é muito bom, né? Muito gostoso. Agradecer a minha família também pelo apoio, né? A minha esposa, a Bruna, que sempre está me incentivando, as minhas filhas, Letícia, Maria, Manuela, a minha mãe também, que ela fica, quem ganhou, quem ganhou? Falei, ganhou ali, ganhou ali. A mamãe torce, né? E as minhas irmãs, as minhas irmãs, que quando eu saio para vir viajar, elas que seguram a onda para mim lá em São Paulo, né? A Rosimeira e a Rosiane, e aí eu também fico aqui despreocupado, deixo elas lá, trabalhando lá e tem que estar bem, está bem, está bem seguro lá. É maravilhoso, né? Porque a gente sai de casa e fica toda uma estrutura cuidando das nossas coisas, né? A Míria Anival também, a gente sai de casa, fica a patroa lá cuidando de tudo, o outro cuidando da academia, você tem seus negócios, o pessoal tudo cuidando de tudo, você tem seus negócios, todo mundo cuidando de tudo. E viver isso é por amor mesmo, as pessoas. Preciso mandar um beijo especial, antes que ele fique, senão ele vai me matar, Mauro Silva, meu grande professor, meu mestre, né? Quando eu falo cyberbox, eu falo num geral assim, né? Porque ele foi presidente durante tanto tempo e sempre me proporcionou estar aqui trabalhando, né? Fazendo o que eu amo. Então, Mauro, um beijo, love you. É isso, eu quero te ver nas Olimpíadas logo, logo, porque tá batalhando isso aí, é isso. Paris é logo ali. Genival, obrigado, meu irmão. Muito bom falar com vocês, muito bom falar com a arbitragem. Eu que agradeço o convite. Meu, então fica aí, amanhã a gente tem mais papo de resenha, amanhã tem as finais, se inscreve no canal, ativa o sininho, aí a partir das 14 horas, o bicho vai pegar aqui, o bicho vai... Ah, então vamos deixar secado aí, vai passar no canal combate as finais, então a partir das 14 horas, além de estarmos aqui por esse canal do YouTube também, vamos estar no canal combate aí, então fica ligado, tamo junto, aqui é papo de boxe, papo de vida, CV Boxe, Campeonato Brasileiro, Pós-Iguaçu. Valeu! E aí